Salve, salve rapaziada opressora do Ares do Tauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos hoje, rapaz, levando aqui a parte final da nossa campanha. Vou desembarcar aqui, minhas tropas em Rhodes e já vou iniciar o cerco, o cerco a cidade já foi iniciado, já mandei a primeira marinha para cá, mandarei a segunda, para garantir. Ótimo, já estou bem garantido aqui, bom que essa legião está garantindo minha permanência mesmo nessa região. Então, Creta tem uma legião aqui só para garantir a pacificação e transição e nossos vai sofrer o restante. Então, aqui eu tenho... Deixa eu ver uma visualizada, estou com uma legião aqui. Essa legião. Vamos voltar para cá. O que talvez seja bem melhor. Então, essa legião vai ter apoio. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco legiões, seis legiões. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Também tenho seis legiões aqui. Qual o total de legiões que eu tenho? Deixa eu ver. Essa aqui consta dezesseis armas. Vamos ver onde estão essas dezesseis armas. Tem uma esquadra aqui, a segunda esquadra nesse bloqueio aqui. Duas aqui. Dois exércitos. Três exércitos. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Esse exército está marchando para cá ainda. O exército está aqui. Primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Quarto. Dois. 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 Deixou ver onde estão os espiões. Tem um espião aqui. Desça. Que seja importante descer para cá. É... Só vamos passar, né, guardar aí a próxima treta. Essa passagem de turno já me deixa até meio preocupado. Os caras já querem paz, rapaz, já estão com medo. Meu reforço. Vou até recuar. A topografia do mapa a meu favor, né. De onde virão os inimigos? Eu acredito que não. Um exército aqui. Então vamos usar a tipografia do jogo a meu favor, né. Primeira coisa... Formar uma união de arqueiros aqui. ... ... Come on. Stay as you are. Return to your position. Jupiter, give that strength. Roman, steady for Jupiter. Fire, come on. Legionary. Devokati, we await your command. Legionary. Legionary. L.A. troops, I'm waiting. Commander. Legionary. Ready, I'm waiting. Legionary. L.A. troops. Vamos lá. Tirei e já vim à cavalaria daqui. Tirei e já vim à cavalaria daqui. Temos que ter calma. Tirei e já vim à cavalaria daqui. 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 Cara, olha o desastre. Tirei e já vim à cavalaria daqui. 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 Tchau, tchau. Péssimo. Péssimo. E vamos fazer o fluxo. Péssimo. E vamos. O que é isso? 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 O que é isso?